MÚSICA Senhoras e senhores de Rádio Auvintes, estamos mais uma vez no caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, o que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtesí do nosso querido Bilal. Este é o programa número 61. Eu espero que vocês tenham passado uma ótima semana e tenham gostado dos últimos dois vídeos que gostei aqui no canal. O link deles vai estar aqui na descrição, portanto não se preocupem. E então, sem mais demoras, sem mais ruim, sem mais nada, vamos passar para o nosso novíssimo quadro. Que ainda não é um clássico, ao contrário dos outros, intitulado... Notícias grotescas As notícias grotescas A notícia grotesca desta semana É assim Fotógrafo de casamento esquece de tirar fotos aos noivos Homem inglês capta 96 imagens dos atributos das damas de honor e acaba em tribunal. Um fotógrafo inglês está em maus lençóis, depois de não ter feito um bom trabalho em uma cerimónia de casamento no Reino Unido. David Dave Kielcors foi contratado para fotografar o dia de sonho de Steph e Paul Wynn. Mas o resultado não foi o que os noivos esperavam. O fotógrafo esqueceu-se, entre aspas, de tirar fotografias aos noivos e pareceu mais preocupado Em captar os atributos das damas de honor e de outras mulheres presentes na cerimónia. O casal ficou em choque, quando percebeu que mais de um terço das fotografias estava desfocada ou torcida. Havia cerca de 100 fotografias de rabos e de cotas das convidadas e apenas 11 do noivo e não havia sequer uma imagem que mostrasse os pais dos noivos. Recebemos 1636 imagens que seriam as melhores. Quando o confrontámos com as fotografias mal tiradas, eu disse que foram pequenos lapsos. Ele tinha modos de fotografias dos seios, de cortes e traseiros das minhas duas damas de honor e de outras mulheres. Havia mais pormenores destes do que qualquer outro tipo de imagem no trabalho que ele nos apresentou. Eu até entendo que a fotografia é uma arte e possa ser interpretada de maneira diferente por pessoas diferentes. Mas quando há mais fotos do rabo de uma mulher do que do meu marido, não pode ser um acidente, afirma Steph. O fotógrafo acabou processado pelo casal e teve de pagar cerca de 650 euros. No entanto, Steph e Paul descobriram que há outros casais que se queixam exatamente do mesmo trabalho que Dave fez no seu casamento e montaram uma operação de boicote ao trabalho do fotógrafo. Pedindo aos alisados que o leve a tribunal. Já Dave defende-se e diz que o que aconteceu no casamento de Steph e Paul foi causado por um mau tempo. A minha empresa diz que é o assunto enterrado. Já fiz mais de mil casamentos e só tive no máximo dez queixas desta gravidade. É uma questão de opinião se as fotos estão boas ou não. E se eu cumpri o que estava estabelecido? É alisos pagou para que fossem feitas as fotos no exterior. Mas estava a chover. Eu não controlo as condições meteorológicas. Afirmo ao fotógrafo que garante que nunca estou em imagens inapropriadas. O link desta notícia vai estar também aqui na descrição. Não se preocupe. Aham. Pois, já me tinhas dito ao fotógrafo. Bem, melhor assiste-me a salva de palmas. Agora vamos passar ao quadro clássico, frase do dia. A frase do dia desta semana diz assim. A leitura engrandece a alma. Quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. A disciplina é a alma do exército. Torna grandes os pequenos contingentes. Proporciona êxito aos fracos. Estima todos. Muito bem, sim senhor. O que é desta? Sim senhor. Muito bem, muito bem. Vocês estão a pegar fracos nisto. É o que eu vos digo. E agora ao quadro, vamos passar ao quadro, mítico, fantástico, intitulado. Pergunta que eu respondo. Pergunta que eu respondo esta semana é assim. Onde fica a ilha de Santa Helena? A ilha de Santa Helena fica situada no Atlântico Sul, entre África e América do Sul. O mapa vai aparecer, não se preocupe. Qual é a capital de Nepal? O mapa vai aparecer, não se preocupe. E aproveito um grande abraço para o guru do Himalaia. Qual é a maior bandeira hasteada do mundo? A maior bandeira hasteada do mundo, segundo o Guinness Book, é a bandeira brasileira. Ela está hasteada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O Mastro da Bandeira, Monumento da Autoria de Sérgio Bernardes, tem 100 metros de altura. A bandeira tem 14 metros por 20. Tem 14 metros por 20. E leva cerca de 2 a 4 dias para ser confeccionada. Sendo substituída, todo o primeiro domingo de cada mês, numa cerimónia selena. Sim senhor, também vai aparecer aqui imagem, se não me engano. Agora vamos passar ao quadro. O que é fixe? O que é Chips? O que é fixe? O que é Chips esta semana diz assim? Fixe é ter os jogos com o meu amigo de Chips é perdê-lo. Ui. Fixe é jantar com o nosso amor de Chips. A ir aos almoços do domingo, com as tias todas juntas. Depende da tia. Se for como a minha, tens chaves. Fixe é ter companhia quando chega-se a casa. Chips é quando chega-se a casa e não tens ninguém para te saudar. Isso é verdade. Isso é verdade e é conforme a pessoa. É conforme. Se tu chegas a casa e sentes banho, tipo, não há barulho, está tudo sossegado, ok. Quando chega-se a casa e, caraças, ninguém para dizer olá, meio um papagaio para dizer olá, é complicado, não é? Mas antes passamos as piadas tonadas... Está a gostar da nossa programação? Ótimo. Está a gostar do programa? Melhor ainda. Mas agora vamos fazer uma coisa. Você vai fazer. Pausa. Vai clicar onde diz inscrever-se. Esse botãozinho encarnado diz inscrever-se. Clique nele. Ao lado de um sininho. Clique também no sininho para ativar notificações cada vez que sair vídeo novo aqui no canal. Agora vamos prosseguir com o resto da nossa querida programação do podcast Bicu Bilal. O podcast mais amado de toda a gente. Em Portugal e em todo o universo. Pronto. Continuando. Vamos começar com as nossas queridas piadas tonadas. E as piadas tonadas desta semana são um bocadinho para uma doideira. Mas é assim. Ai, ai. Dois amigos encontram-se e um conta o outro. Sabias que foi operado ao apêndice no mês passado? A sério? E como é que correu? A operação correu bem. Esquecendo-se de uma esponja dentro de mim. E dói? Não. Mas morro de cedo. O louco dentro de volta ao carro esbarra numa mulher. Ela diz, incomodada. Você é idiota ou o quê? O louco prontamente responde. Se for para escolher, eu escolho o quê? Na aula de matemática. Quantos ditos eu tenho nesta mão, Joãozinho? Sim, professor. Se eu tirar a treze, o que é que acontece? A senhora fica aleijada. Está na hora dela, está. Está na hora da nossa mítica, fantástica e louca novela, intitulada Ratatouille. Ah, ah, e este é o capítulo muito interessante. Capítulo 61 da terceira... Da novela intitulada Ratatouille. Nuno capítulo da terceira temporada. Oh, maestro, por favor, música. Obrigado. Capítulo 61. Não se esqueça. Vícius, na sala de comando, juntamente com a relâmpago e Rosa, observa atentamente o grande mapa no ecrã. A Rússia continuava a resistir ao domínio do clã. Rosa morde o polgar direito, enquanto que a relâmpago andava de um lado para o outro, sempre a olhar para o grande mapa. E então... E então... Vícius estava sentado na sua cadeira a fazer o mesmo que os seus companheiros. Olhe para um papel que tinha à sua frente e comece a olhar para ele. Por breves momentos. Nisto, relâmpago e Rosa saem da sala de comando. E vão para o quarto chumbar. Vícius pede o relatório da Operação Cidadela, de 1943. Será que ele queria uma revanche? Ou será que ele queria corrigir algum erro feito pelos planandos alemães? Entretanto... Entretanto... Vícius dá um grito no salto do comando. Arrrr! Vícius irrita-se com o facto de as suas tropas não avançarem na conquista daquele país gigantesco. Comece a pensar num plano que ajuda a acabar com aquele maldito impasse. As forças federais, juntamente com os nossos heróis e amiguinhos, começaram a aguentar os sucessivos empates e o Vícius não estava a gostar do que estava a ver nos igrejas. Toda a Operação Barbarossa 2 estava a começar a ficar comprometida. E sua presença esraísse e a grava necessidade. De volta à novela, Rita e Dulce, em Omsk, enfrentam as forças de Vícius com toda a coragem. No local, o inimigo aparece de todos os lados. Lugares. As nossas amigas, uma capa de invisibilidade consegue mesmo assim as chassadas e investidas das tropas do clandreão vermelho. Desorientado, o inimigo, que começa a disparar em todas as direções, fazendo baixas entre si. As nossas amigas iam passando pelos esforços do clã e derrubando cada tanque, cada avião, cada nave e iam limpando o terreno da praga inimiga. Enquanto isso, em São Petersburgo, Júlia e Ana vão dando água para barba ao inimigo. Com o escudo protetor, a cidade está a salvo de ataques. Em São Petersburgo, a situação estava no impasse, apesar de tudo. Num torneio do poder, somente está em campo, Goku e Jira. Enquanto que Frieza está escondido, estará a tramar alguma? Vegeta e os outros. Guerreiros de 100 foram eliminados do Budokai Tenkaichi. O destino do universo 7 está nas mãos de Goku. Jira tenta derrotar o nosso herói, mas ele domina um instinto superior. Nos modos defensivo e ofensivo. A luta é titânica e impiadosa. Contudo, percebe-se que ambos os adversários respeitam-se. Os tinham o mesmo desejo. A pedir ao Sub-Channel, faltam com o pás de 2 minutos para terminar o torneio e a duvida pairam. E a vencerá Goku, Jiren ou irá a Frieza fazer alguma das dele. Para prejudicar o universo 7. Jorge, em Moscou, vai acompanhando a situação na sala de alto comando russo. Começando a perceber quais as intenções do clã. Então lembra-se de como no passado os cidadãos daquele país conseguiram derrotar o último inimigo que ousou pisar a calderra. Pediu para trazer o relatório do ataque em Kursk. Agora, era a vez de Jorge começar a mostrar o seu valor. E este foi o episódio número 61 da novela mais pirosquenta. De todo o universo. Mas mesmo de todo o universo. Estelada Ratatouille. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Meus caros amigos, minhas caras amigas. Meus queridos, minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Tenham-se divertido imenso. Isto ainda não é despedida, porque a despedida vai mais daqui um bocadinho. Está bem? Eu espero que vocês tenham-se divertido muito. Como eu perguntei a alguns amigos e conhecidos, recomendaram-me deixar as notícias grotescas no início do programa. Depois começava o programa normalmente. Continuava o programa normalmente. Daí, eu optei por deixar as notícias grotescas no início. Porque assim vocês veem logo o que é que se passa assim de estranho neste mundo. Mas agora, vamos passar para... E agora é a hora da despedida. Aquela hora custa mais e custa tanto para nós. Ai, meu Deus. Então é que sim. Senhores e senhores de rádio e ouvintes, como o tempo voa, e assim também voa este programa de rádio. Diz os nossos estudos, então o que é que se encontra a escutar-nos? Seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Se gostou deste podcast, subscreva este canal. Deixe os seus comentários abaixo. Compartilhe-lhe o vídeo. Ativem o sininho aqui embaixo, para receber novos vídeos, além deste programa. E não se esqueçam de dar o seu gosto, like, joinha, whatever. Porque assim estamos a dar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe, e cada vez mais perto do nosso coração. Clique no vídeo que vai aparecer no final, do lado direito do seu ecrã, e faça maratona, porque não há mais nada para fazer. A aldeia chata, o chefe é enfadonho, vai ficar preso de trácio durante uma hora. Faça isso e continue a ver os vídeos deste canal. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo, amo tudo o que eu faço. Abraço para os rapazes, beijinho para as meninas, me fan puppies de sua Jacinta, ou me rapazes, B Esperes! Capazes! O que o que vai aparecer nesse casamento? É, é! am